Fala galera, aqui é o Abut do vídeo de hoje e estou trazendo pela primeira vez no canal este simulador de vida real chamado Double Dunners Mas Abut, por que um simulador de vida real? Mano, você já pegou teu celular e saiu andando na calçada e jogando um joguinho ao mesmo tempo? Esse jogo simula isso, você tá andando, precisa desviar dos obstáculos da calçada e ao mesmo tempo jogar o teu joguinho maneirão Os desenvolvedores desse jogo entraram em contato comigo, me deram uma skin madeirona e pediram pra eu jogar e eu vou jogar com vocês Então não se esqueça que o link do jogo tá na descrição Deixa o like, se inscreve no canal, bora dar um play e bora jogar! Seguinte, essa é a minha skin no jogo E olha isso, eu tenho que pular no joguinho pra eu não cair nos buracos e ao mesmo tempo ir desviando dos obstáculos na calçada Não posso cair nesse bueiro Desvia do bueiro e pula no joguinho Cara, achei um lugar bom aqui na calçada que eu não tô precisando desviar muito não Boa demais Ai, caraca, ferrou Um, dois, passou rápido Pulou ali e passou pra cá Caraca, me quase que eu caí Não é tão fácil, eu passei o meu recorde que era 400 pontos E tô seguindo aqui Caraca E vou percebendo que com o tempo vai aumentando a velocidade na calçada e a velocidade no joguinho Caraca, quase que eu caí Tá, dá pra ir reto aqui E é só eu pular aqui e passar pro lado Passou Pulou Caraca, filho 800 Vamos chegar a 1000 pontos Vai seguir Quase corri Caraca, filho Mano Ó, tá ficando cada vez mais difícil É só pular aqui Boa Tem nada no joguinho Virou pra cá Pulou Nossa, tem que ir lá do cantinho Um, dois, três Pulou Caraca, eu vim conseguir passar Ó, tá ficando mais rápido no joguinho ali E aqui na calçada ainda Tá aí, velho Quantos pontos que eu fiz? 1260 pontos Vocês viram que o joguinho ficou mais rápido Mas na calçada tava de boa Só que aparecendo muitos obstáculos Vamos jogar de novo Vamos pular daqui Cara, é muito difícil você ficar olhando no joguinho E olhando na calçada Não é fácil, velho É muito difícil Pulou E tem que pular certinho Não é só pular, não Tem que pular E ir desviando os obstáculos Certinho, velho Vamos lá Vamos tentar bater o recorde De 1200 pontos Ai, caraca Meu Deus, velho Tá ficando difícil Tô quase passando meu recorde Vamos lá Meu Deus, cara Tá ficando mais rápido Ai, tá ficando muito rápido Tá ficando muito... Passei meu recorde e tá ficando muito rápido Meu Deus do céu Caraca, eu tô conseguindo Vai, 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 vai Pulou Mano, o joguinho tá muito rápido E na calçada tá aparecendo muitos obstáculos Toda hora tem buraco Tô dando sorte na calçada Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Pulou Meu Deus, cara Galera, eu vou conseguir 2000 pontos, hein Tô indo bem demais no joguinho Galera, não se esqueça de deixar o like E se inscrever no canal Eu nem posso olhar pra câmera Se não eu morro Caraca, velho Ui, eu morri Quantos pontos? 2077 pontos Caraca, velho Que jogo difícil 2077 pontos Então se você tá gostando do vídeo Deixa o like E se inscreva no canal Quase que eu caí já Vamos lá, vamos, mina Ah, que legal Eu já comecei com 1000 pontos, hein Já comecei com 1000 pontos Por isso que Que começa mais rápido Caraca, mas já começou difícil Meu Deus do céu Não se esqueça que o link Desse joguinho maneirão Tá na descrição Ai, meia bolotinha Pulou Vamos tentar passar o meu record Caraca, velho A partir de 1500 Fica muito rápido E olha que legal A skin do celular Que eu ganhei dos desenvolvedores do jogo Muito obrigado, galera Meu Deus Ah, eu peguei com os pontos 1847 Vamos mais uma vez Caraca, velho Que difícil Que difícil Joguinho viciante Porque você tem que ir passando O teu próprio record Você pode tentar passar Os recordes dos amigos Então fica muito legal Ó, o recorde que eu consegui nesse vídeo Eu quero ver vocês conseguindo passar Esse meu recorde Eu quero ver vocês conseguirem Tá muito rápido, velho 1340 pontos Ai, quase que eu caí Cara, toda hora tem que pular Caraca, cara Meu Deus do céu Ai, vai, vai, vai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vai, vai, vai Nossa, ainda não passei meu recorde Caraca, cara, cara Vamos passar meu recorde Vamos passar meu recorde Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não, cara Uh, eu passei meu recorde Por muito pouco Vamos tentar mais uma vez Meu Deus Ó, já comecei com mil pontos Vai, 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 vai Vai aparecendo o recorde dos youtubers Em plaquinhas no meio da partida Ui, caraca Consegui Corri Meu Deus, cara Meu Deus Meu Deus Ai, caraca Será que o meu recorde vai ficar gravado? Tomara que sim Ui, caraca Vai, 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 vai Pulou Segurou Foi E é difícil enxergar no joguinho Meu Deus Meu Deus Acho que eu vou passar meu recorde Ai, eu caí Muito pouco Velho Última vez Última vez jogando Vai ser a última vez Esse jogo aqui é muito desafiador Você não consegue parar de jogar É muito viciante mesmo Não se esquece que o link dele Pra você jogar ele Tá na descrição Joguinho, ué Que joguinho legal Caraca Vai, 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 vai Não dá nem pra ler as mensagens que aparecem, cara Ah, não, ué Tá difícil Tá muito difícil Caraca 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 Meu Deus Meu Deus Vai, vai, vai Passa meu recorde Vou passar meu recorde Vou passar meu recorde Nossa, tá muito difícil Caraca Caraca Ele é 2.285 pontos Cês viram que depois de 2.000 Ficou muito difícil, cara Ficou muito difícil mesmo Caraca Que joguinho maneirão Então meu recorde é esse 2.285 pontos E eu desafio vocês A passarem meu recorde Quem passar meu recorde Vai mandar print lá no meu Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo Passou meu recorde Ou conseguiu qualquer produção maneirona Manda lá no meu Instagram Que eu vou responder todo mundo Beleza Ou comenta aqui embaixo Nos comentários do YouTube Deixa o like Se inscreveu no canal Me siga no Instagram Aquele abraço Valeu Tchau 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 Tchau